Há quem lhe chame o maior encontro de fascistas e neonazis da Europa. A cerimónia em memória dos croatas aliados do regime nazi mortos no fim da Segunda Guerra Mundial, em Bleiburg, junta anualmente milhares de pessoas na cidade austríaca, mas pode ter os dias contados. O Parlamento Austríaco aprovou uma resolução para solicitar ao governo a proibição das comemorações consideradas uma glorificação do nazismo e onde é frequente encontrar entre os participantes símbolos fascistas. A resolução foi aprovada com o voto contra do Partido da Liberdade da Áustria, força nacionalista que considera que está em causa a liberdade de expressão e reunião. A decisão de proibir as celebrações está agora nas mãos do ministro do Interior da Áustria, Karl Nehammer.